e diz aqui, nenhum tipo de açúcar é bom para você a cultura da morte, vamos descrever essa cultura um pouco ela anuncia que nós teremos uma vida melhor com químicos e que nós podemos ter exclusivamente abordagem farmacêutica da doença quem teve no meu mini curso ontem, viu que a abordagem farmacêutica da hipertensão arterial é um fiasco, que a abordagem farmacêutica, falei ontem, da depressão é outro fiasco nós estamos vivenciando grandes fiascos de abordagens farmacêuticas que mostram apenas que nós entramos em uma grande errada e tudo visa apenas o alívio exclusivo dos sintomas isso não exclui o diabetes, o diabetes está dentro desse quadro o que é a cultura da morte? são os crimes contra o bom senso e a sabedoria fumar, por exemplo, é um crime contra o bom senso e a sabedoria porém é praticado dentro da cultura da morte praticado por jovens, são influenciados pelos mais velhos e pelo marketing uma maneira sintética de viver alimentos processados, açúcar e farinha brancos alimentos irradiados, os geneticamente modificados, os agrotóxicos a desconexão da fonte espiritual e a necessidade de bens materiais e diversão artificial para manter-se, para sentir-se pleno egocentrismo e especismo que é uma característica típica do homem julgar-se superior a todos os outros animais competitividade, foco na dominação e no separativismo dos animais e do planeta a economia do aumento do poder e do dinheiro às custas dos outros receber para si mesmo o famoso capitalismo exclusivo o ganha-perde o contrário do ganha-ganha medo, isolacionismo, separatividade, desconexão do amor e da vida natural nunca haverá comida suficiente para uma alma faminta eu repito essa frase porque essa frase talvez resuma a origem não apenas do diabetes e méritos mas a origem de todas essas doenças e muitas outras que nós temos aqui há obviamente um desequilíbrio no sistema de conexões e de nós não nos entendermos mais como antenas que somos entre os céus e a terra somos antenas conectadas horizontalmente com toda a irmandade humana e nos desconectamos totalmente do céu nos desconectamos da terra e nos desconectamos da irmandade o sinal da cruz separamos desse sinal a insulina vejam o que traz o livro cura do diabetes eu lamento dizer que só tenho mais alguns ontem já foram muitos embora se eu soubesse que vinha essa galera toda eu juro que eu trazia 300 mas o regulador do envelhecimento a insulina que é produzida em resposta às grandes quantidades de açúcar e de amido que estamos ingerindo a insulina o grande deflagrador epigenético do envelhecimento celular e o envelhecimento se manifesta de diversas maneiras no corpo humano quando ele é baixo ele é denominador comum nas populações longevas mesmo pessoas que tem o hábito de fumar um tabaco ou alguma coisa assim em populações que comam alguma carne o denominador comum de saber quais são as populações que mais vivem no planeta são as populações que sempre tem uma insulina abaixo de 10 quanto menos você comer mais tempo viverá isso se tornou atualmente a insulina se tornou a base das pesquisas da medicina anti-aging uma dieta vegetal baixa em calorias é a base para a prevenção do diabetes que é apenas envelhecimento acelerado e cria essa alimentação vegetal baixa em calorias ela cria a fisiologia ótima para a presenção de doenças como um todo a resistência à insulina marcada por níveis acima de 10 cria um efeito de envelhecimento máximo gerando propensão a todo tipo de doença crônica e degenerativa vejam bem nós temos aqui um universo que foi atualmente descrito com precisão pela ciência constituída chamado genoma através do estudo do genoma nós podemos agora perceber que existe um peri-espírito em torno do DNA existe uma linha energética que conecta ou desconecta genes que liga ou desliga os genes dependendo do que está acontecendo na sua vida às vezes uma grande frustração um grande medo entrado no DNA e passa para a sua geração seguinte isso nos fala inclusive eu só pude ouvir 10 minutos da palestra do Léo fiquei frustrado porque eu tive que ver o problema do vídeo mas ele já estava falando isso da memória do DNA a memória espiritual do DNA isso está tudo agora sendo bastante descrito pela ciência pessoas que tenham hábitos alimentares precários irão desligar os seus genes ativos que mantêm a longevidade e irão ligar os genes do envelhecimento é muito simples tudo está gravado no DNA e o que nós estamos fazendo se reflete no DNA vou repetir um slide de ontem para quem não tinha visto se Darwin tivesse o genoma ele teria muito material para explicar a evolução da espécie humana coisa que ele não tinha quando foi ridicularizado pela academia britânica de medicina depois de dar uma volta ao mundo em um barquinho com uma equipe pequena não tinha internet não tinha laptop não tinha nada ele tinha caneta e papel inteligência, dedicação genialidade e com a observação apenas ele descreveu nas ilhas Galápagos como a epigenética funcionava ele só não tinha na mão o genoma para esfregar na cara de todos aqueles hipócritas que ridicularizaram ele ainda mais ele diria exatamente o que está acontecendo no nosso planeta hoje existe um o que o Gabriel chama vou ver se o próximo slide mostra a doença chamada diabesidade o diabesidade esse sobrepeso o efeito do acúmulo de gordura acumular gordura não é problema estético acumular gordura é problema metabólico no momento que você está acumulando gordura pare de brincar dizendo que é calo sexual é outra coisa é resistência à insulina já manifesta a gordura serve como síntese dessas citoquinas inflamatórias ou seja o acúmulo de gordura também gera inflamação crônica e produção de prostaglandinas que vão sinalizar mais inflamação você inflama o pâncreas inflama o coração inflama o cérebro inflama todo o seu corpo o diabético é uma pessoa inflamada e o principal órgão do corpo inflamado é esse órgão que tem 1,2 kg que é aquelas células que revestem microscopicamente todos os vasos do nosso corpo chamada endotério esse órgão que ocupa todos os lugares do nosso corpo e exerce funções da maior importância é totalmente alterado pelo padrão inflamatório que a insulina e que as lectinas as leptinas que são deflagradas no processo então é um círculo vicioso a formação da aterosclerose os diabéticos tem 4 vezes mais possibilidade de fazer infarto agudo do miocárdio do que qualquer outro ou seja o sistema cardiovascular do diabético está em constante risco pelo aumento da deposição de aterosclerose e pela presença da inflamação nesses tecidos aumento da incidência de câncer por todos esses processos você favorece o surgimento do câncer a má perfusão que ocorre a baixa oxigenação dos tecidos favorece o surgimento de neoplasia perda de calcio pelos ossos a osteoporose ovários policísticos os músculos se degradam para produzir energia o diabético tem eu estou falando muito do diabetes do tipo 2 eu quero pedir perdão para vocês já falta agora 15 minutos cada vez falta menos tempo eu tentei resumir o possível e estou abordando a doença mais abrangente no aspecto metabólico lembrando que o diabetes do tipo 1 decorre da falta de insulina eu vou pincelar algumas coisas sobre o diabetes do tipo 1 apenas a colecção da leptina é a resistência à leptina que alimenta todo esse ciclo a leptina agora vem sendo muito estudada e no livro do Gabriel que os que puderem adquirir verão lá escrito alguma coisa quem não puder comprar aqui esse livro está vendendo pela editora Laúde se entrar no site da Laúde digita lá eles estão vendendo o pacote dos 3 lugar de médico na cozinha cura do diabetes e nutrição evolutiva então aqui se não der para vocês comprarem aqui peçam pela internet eles entregam em casa pelo mesmo preço que vocês estão comprando aqui entregam aí em casa o endotélio capilar eu respondo depois o endotélio capilar ele envolve todos os vasos do corpo eis aqui as interações que as células do sangue tem com o endotélio mais ou menos para mostrar que também o diabetes determina uma falência oxidativa de todo o organismo e o que a ciência vem fazendo o que a ciência vem fazendo para combater essa doença vem usando remédios alopáticos que não tem eficácia vocês conseguiram pelo menos o que eu tentei com esse slide se eu tivesse colocado aqui os outros slides que eu tinha lá todo mundo ia desistir da aula eu estou colocando o slide o mais simples possível mas que dá para entender que é uma doença que atinge simplesmente a integridade do corpo é uma doença holística ela atinge tudo e não adianta você tentar tratar daqui e dali ficar tapando um buraco aqui e ali porque isso não está resolvendo o problema do diabético e é aqui que nós chegamos o diabetes segundo a definição de Gabriel é um processo acelerado de envelhecimento crônico e degenerativo primariamente regulado pela genética e pela epigenética é um processo inflamatório crônico degenerativo e autoimune esqueci de falar desregulação hormonal e metabólica que inclui o metabolismo de proteínas lipídios e carboidratos a degeneração inicial é caracterizada pela resistência à insulina os alimentos vivos são a resposta quem assistiu a palestra ontem sabe que os alimentos vivos reúnem características holísticas que atuam em todos os setores do organismo o alimento vivo é hipocalórico sendo hipocalórico resulta em baixa demanda de insulina começa por aí usa carboidratos complexos não tira o carboidrato de você muda a característica mantém proteínas vegetais mantém lipídios vegetais e ocorre a redução da insulina que é o primeiro passo fundamental na correção do diabetes é desintoxicante antioxidante os alimentos vivos a alimentação viva e orgânica anti-inflamatória altamente mineralizante repondo o magnésio e o zinco que a insulina fica tirando o tempo todo do organismo você pode repor com a alimentação viva e contrapor todos os efeitos deletérios da falta desses minerais fundamentais para o corpo humano e você tem neovascularização você volta a ativar o endotélio todo o teu organismo se alegra e volta a produzir vasos onde não tinha volta a produzir através de recebendo essas nanopartículas da natureza os fitoquímicos as fibras vegetais os óleos essenciais nós temos ele é probiótico porque tem os organismos os micro-organismos do solo é fitoterápica meu Deus isso por quê? por que que parece uma bobagem falar tanta coisa atribuída? porque não estou atribuindo a um remédio eu estou atribuindo a centenas de milhares de remédios que você coloca na sua mesa todo dia porque o alimento que você põe na sua mesa é o seu medicamento como dizia o grande mestre há 2.400 anos atrás eis aqui novamente a imagem de um paciente vocês vão ver 11 casos no livro quem comprar o livro descrevendo cada um meu tempo está acabando e repetindo 45% de reversão do diabetes do tipo 1 esse rapaz era diabético do tipo 1 olha o que acontece e sabem o que ele está detectando que as células do pâncreas se alegram também e as ilhotas de Langerhans as células beta voltam a existir e a produzir insulina como eu disse no curso de ontem de noite o livro curso em milagres diz uma coisa os milagres ocorrem naturalmente quando eles não estão ocorrendo é porque algo errado está acontecendo eis aqui 70% de reversão do diabetes do tipo 2 mais uma vez uma homenagem a Maia e convidando a Maia e eu convidamos vocês para fazer a caldeirada de frutos do mato hoje no mini curso de noite que não há dúvida que é um prato de hiper ação holístico dentro do organismo podendo prover tudo que nós precisamos em termos de reversão do diabetes e falaremos do leite da terra também também convidando vocês novamente no parque Intervales em São Paulo que é esse oásis que existe no Brasil quem for fazer esse curso de 4 a 11 de dezembro bota uma mochila nas costas bota um boné e fala eu estou indo fazer uma aventura uma aventura para dentro de mim e vou passar sete dias em contato direto com a natureza e aprendendo informações essenciais nossa estou com tempo até demais feliz então eu vou finalizar com algumas palavras importantes novamente a quem eu devo a palestra de hoje a quem eu devo a honra de estar aqui me sinto honrado de estar conduzindo as palavras do meu mestre doutor Gabriel Cousins esse rabino um rabino curioso ele é um americano que ao visitar os rabinos de Israel foi considerado rabino por eles e um rabino que pratica na íntegra o coxé avô de três netos um 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 sir pela coroa britânica e é um dos homens de paz do planeta então eu espero que vocês possam vir a conhecer essa pessoa como eu tive o direito quem quem vê eu falando parece que eu conheço ele assim como se ele fosse meu amigo de muito tempo eu só tive duas vezes com Gabriel eu fui a Buenos Aires encontrá-lo quem quem comprar o livro no prefácio eu conto desse encontro eu já o conhecia há sete anos sem nunca tê-lo visto lá em Buenos Aires eu conheci pessoalmente e agora nós estamos em constante comunicação por e-mail de internet e por e-mail mental que é um poder que ele tem ele se conecta e me manda mensagens quando precisa e eu posso responder a ele é uma pessoa que já está em um eu não quero falar para não parecer falácia é uma pessoa que já está destacado em diversos níveis e vale a pena conhecer estará no Brasil em março de 2012 peço desculpas para a região que mais cresce no Brasil cuidado com diabetes é o bric do Brasil agora é o nordeste então peço desculpas mas foi por uma demanda dos grupos de alimentos vivos que já são mais densos no Rio e São Paulo mas todos vocês estão convidados nesses sete dias que ele vai passar no Brasil a estar pessoalmente com ele aproveitem agora que ele ainda não é tão conhecido assim que daqui a pouco vai ser difícil chegar perto do homem nunca é difícil ele é realmente ele é maravilhoso esse é meu blog aqui eu tinha mostrado antes deixa eu voltar o blog é o site da árvore da vida www.treeoflife.nu então eu quero terminar aqui com algumas palavras oh qual deles? é tão fácil doutor Alberto é blog tá? é blog mas ele funciona eu tinha um site que não funcionava agora tem um blog que funciona pessoal então eu quero finalizar aqui agradecendo a todos mais uma vez e dizendo pra vocês uma coisa que eu digo sempre quando eu finalizo meus cursos em São Paulo os cursos que eu dou na periferia os cursos que eu dou em Capão Bonito diz uma é uma parábola quântica eu quero terminar com uma parábola quântica atribuída a um certo barbudo do deserto da Palestina diz ele o seguinte estava ele e seus doze que o acompanhavam pregando em uma pequena cidade foram apedrejados tiveram que sair correndo e ficaram reunidos perto de umas árvores e os discípulos diziam ao mestre mestre estás trazendo a lei pra todos mestre como é que podem fazer uma coisa com o senhor nós sabemos quem o senhor é e o senhor foi apedrejado e ele diz pra eles havia um semeador ele atirava sementes algumas caíram sobre a pedra e não puderam germinar os pássaros as levaram as outras sementes caíram sobre um solo raso cresceram por pouco tempo depois não tiveram força pra se sustentar e caíram outras sementes caíram sobre um terreno cheio de espinhos e nesse terreno cheio de espinhos não se podia colher a semente que havia sido produzida mas as poucas sementes que caíram num solo fértil geraram tal cópia de sementes que compensaram por todas as outras que se houveram perdido e os discípulos coçaram a barba comprida e falaram legal Jesus a gente achou legal a parábola mas a gente não entendeu aí ele responde as sementes são a informação evolutiva alguns quando recebem a informação evolutiva tem o coração como uma pedra endurecida e não é capaz sequer de receber essa informação outros a recebem e as guardam durante um pequeno período e logo após esquecem aquilo e voltam ao que vinham fazendo frequentemente outros tem tanta mágoa e tanto ressentimento no coração que mesmo cultivando essas informações evolutivas não consegue acessá-las mas vocês meus discípulos vocês são as sementes em solo fértil que crescerão e divulgarão tudo o que nós falamos aqui por todo o mundo e vão valer por todas as sementes que se perderam esse é o momento que Jesus é mais quântico porque imagine ele foi apenas mais um judeu colocado numa cruz naquela época que todo dia tem meia dúzia de crucificados ele ia ser mais um mas foi exatamente essas sementinhas que eram os seus discípulos que levaram informação para todo o planeta para ser o que Jesus é hoje para todos nós então é com essas palavras eu digo que todos aqueles que queiram conduzir essa informação saibam que nós temos isso pela frente muito grato por todos muito obrigado e aí para o senhor Obrigado.